Música de Abertura Agora aí galera, é a versão 7.0, certo? Mas pra você instalar essa versão aí, você vai precisar da versão 6.0 Que vai estar aí na descrição do vídeo, certo? Vai estar aí as duas versões na descrição do vídeo, então vamos lá Após você extrair aí galera, os arquivos, certo? Da versão 6.0, vamos aqui a instalação Você vai aqui, ó, entrar no primeiro setup aqui, ó Executar ele como administrador Marca a caixinha de cima aqui galera, dê um next, certo? Aqui vamos direcionar pro diretório do PES 2016, certo? No meu caso aqui é disco local C, arquivo de programa 86 bits Pasta Pro Evolution Soccer 2016 Dê um clique em cima, dê um ok, certo? Dê um next aqui Já foi instalada aqui galera, a primeira parte, certo? Vamos pro setup 2 aqui agora Mesmo esquema, execute como administrador Aqui você, vamos direcionar pro mesmo local do segundo No meu caso aqui já tá tudo direcionado, mas vamos lá, né? Pra não haver erro Disco local C, arquivo de programa 86 bits Pasta Pro Evolution Soccer 2016 Dê um clique em cima e um ok Dê um next Pronto galera, terminou aqui, dê um exit Agora vamos pra terceira e última parte aí Execute também como administrador Tá direcionado aqui, certo? Mas vamos lá aqui pra ter certeza que não haverá erro Pro Evolution Soccer Dê um clique em cima e um ok Dê um next Foi finalizado aqui galera, certo? Dê um next aí, um exit Agora aqui vai abrir essa outra página aqui Você clica na caixa de cima, certo? Dê um next Aqui você vai escolher entre a Steam, certo? Que é o seu jogo original Ou seu jogo craqueado Que é a versão 3DM, certo? Então eu vou deixar na 3DM aqui Que o meu é craqueado Se o seu for também você deixa aí Dê um next Aqui já tá direcionado pro mesmo local que a gente tava Então dê outro next aí Já foi instalado a versão 6.0 do PTE Patch, certo? Versão 6.0 Agora vamos atualizar aqui galera Com a versão 7.0, certo? Então vai tá na descrição também galera Para download, certo? Você clica aí na página aí Na página do Facebook Já vai direcionar direto para o download Então vamos lá Vai tá em 4 partes zipadas aí, certo? Após você extrair aí Você entra na pasta galera Vamos primeiro instalar aqui ó O setup 1, certo? Execute aí como administrador Deu um segue aqui galera Aqui você marca a caixinha de cima Deu outro segue Aqui vamos direcionar para o diretório do seu PES 2016, certo? No meu caso aqui é Disco local C Arquivo de programa 86 bits Pasta Pro Evolute Soccer Deu um clique em cima E um ok Deu um segue aí Instalar Deu um segue Deu um sai aqui galera Deu um sai ó Vamos agora para o segundo a ser instalado Execute aí como administrador Para não haver erro Vamos Deu um segue aí Vamos direcionar aqui galera Você vai escolher aqui primeiro Se é craqueado Ou se o jogo é original No meu caso aqui é craqueado Vou deixar aqui em cima Marcado Deu um seguir Você marca a caixinha de cima aqui Deu outro seguir Vamos direcionar aqui Para o local do PES, certo? No meu caso aqui é Disco local C Arquivo de programa 86 bits Pasta Pro Evolute Soccer Deu um clique em cima E um ok Deu um seguir Já foi instalado galera Deu um sai aí agora Vamos instalar aí A terceira e última parte Que é aqui ó Opções fill Certo? A gente aqui O diretório desse É diferente Certo galera Você execute aí como administrador O diretório dele aqui galera Deu um seguir O diretório dele Marca a caixinha de cima O diretório dele aqui É lá em seus documentos Certo? Então vamos lá Vai lá em seus documentos Galera Biblioteca Seus documentos aí Documentos Pasta Konami Você clica dentro Você clica dentro da pasta Konami E clica em cima da pasta Pro Evolute Soccer 2016 Lá em seus documentos Deu um ok Deu um seguir E deu um sair galera Já foi instalado aí Certo? Agora vamos ver Como ficou o patch Certo? Primeiro aqui Vamos dar uma olhada Aqui na ferramenta De modificação aí Certo? No menu do patch Execute aí Como administrador Aqui é o menu galera Ele vai tá off Certo? Você liga ele Aqui você pode tá fazendo Várias mudanças Como a mudança aí Do logo Certo? Dos logos aí E sempre dando um salvar Pra não haver erro Certo? Sempre dando um salvar E você pode fechar aqui Vamos ver aqui Você pode tá mudando aqui galera A qualidade do campo Certo? De acordo aí Você prefira Sempre dando um salvar Certo? Vamos ver aqui O que é que a gente Pode tá mudando também Aqui ó A qualidade gráfica Certo? Qualidade gráfica Do jogo aí galera Tem várias opções Certo? Sempre dando um salvar Certo? Vamos ver aqui agora O uniforme do juiz Galera Vocês podem tá mudando Também aí Sempre dando um salvar Aí pra ser aplicado Ao jogo Você pode tá fazendo aqui Outras mudanças Aqui galera Essas daqui É online Certo? Eu não entendo muito Por jogo online Que eu não jogo online Então vocês Dê uma olhada aí Vocês que entendem melhor Aqui como sempre aí É a configuração Do controle Certo? Da tela aí Resolução Então vamos aqui Executar Como administrador O seu PS Certo? Vamos ver como ficou Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí